Bom, vamos lá. Vamos começar uma história aqui, tá bom? Antes de tudo, eu queria que todo mundo comentasse parabéns. E não, não é porque é meu aniversário hoje, e sim porque a anta que está com a... Mano, tô doido, tô doido. Vamos falar assim... Não, 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 não. Vem aqui, ó. Vem conversar comigo. Pai aqui tá maluco, velho. Tô na correria, tô daquele jeitão, daquela forma, daquele pique. E meu parceiro, o negócio é o seguinte. Vamos dar ali da conversinha, vamos dar ali do papinho. Mano, o que que rolou, velho? É o seguinte. Eu tô aqui de Sanji, eu fiz um vídeo lá, mano. Depois eu explico melhor essa história. Mas eu gastei todo o meu dinheiro, e pelo título vocês já sabem o que tá acontecendo. Só que, mano, 60 bilhões ainda dá pra dar uma boa de uma girada aqui. Só que o que aconteceu, mano? A anta que deixou farmando automático, e deixou errado. E aí acabou que eu não farmei nada, mano. Tipo, nada. Eu literalmente não farmei 1% de nada. Tipo, 1% de nada é nada. Então, tipo, eu farmei nada. O que que é isso aqui, mano? Que doideira. Nossa, que da hora. Eu nem sei quem que é isso aqui. 4 personagens, caramba. Acho que ele pegou mais um lá, indo na ride. Tem cara de ser do Murilinho. Mas, mano, o seguinte. Eu gastei todo o meu money, gastei todo o meu dinheiro, toda a minha fortuna, upando o meu secreto, velho. Sim, eu upei o meu secreto. Mano, deixa eu até pegar aqui, ó. Um tiquetezinho. E, mano, o que que rolou, velho? Time trial em 60 segundos. Eu deixei ele upando todo esse tempo, e ele pegou level 126. Foi o máximo que ele pegou. A gente chegou aqui no level 126, mano. Sim. Apenas um personagem, mano. 10 trilhões deixaram ele no level 126. Se eu não me engano, ele tava... Acho que era... Mano, eu não vou saber falar que level que eu acho que ele estava. Mas ele estava, tipo, num level bem alto. É... Acho que, mano, eu não sei. Comentem aí qual level que ele tava, tá ligado? Aquele cara é perdido que não sabe de nada, velho. Falando certo com certo, foi isso daí, mano. Consegui colocar aí no level 126. E, mano, foi difícil, velho. Você... Velho, mano. É muito XP. É que não dá pra ter noção aqui de quanto XP é. Mas é muito XP. Pra vocês terem noção, ele dá 180 milhões aqui. É... Eu quero ver quanto que o nosso craftado ali, no level 126, ele lança. Pera aí. Aqui. Não, pera aí. PitWord. Ó, pra vocês terem noção. 126, mano. Ele lançaria 140 milhões. Não, aqui dá 180, caramba, mano. Não é muito, mas tá. Então, ó. Já tô daquele jeito. Não tá M3 alzinha, né, velho? Vamos passar rapidão aqui. Porque hoje eu não tô muito de conversa, não. Vamos ver se a gente consegue pegar um 60. Porque agora, velho, eu multipliquei muito o dano do meu personagem. Parece que não. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. O meu recorde é 2.9 bilhões. Isso com os ataques sincronizados. Agora eu acho que com eles não sincronizados, mano. É... Já chegou perto disso. Que pra mim já é uma vitória, velho. Tipo, já é muita coisa, mano. Se eu for parar pra pensar e colocar os pingos nos is, é bastante coisa, velho. Mas eu tô aqui pra fazer esse teste com vocês. Como eu disse, tipo assim, eu ia deixar farmando, só que eu não fiquei olhando. Porque hoje eu fui fazer uma coisa que todos deveriam fazer quando fosse liberado. Que é vacinar, mano. Isso aí. Vacinar sobre o negócio que tá rolando aí. Sobre o negócio que tá, né, acontecendo. Então... É isso, mano. E, nossa, velho. Ô, eu tô muito ansioso. Quero ver se eu consigo chegar na run 60, mano. Porque, cara, é muito dano que ele dá. Tipo... Meu, é absurdo. É absurdo. Oxe, não tô conseguindo clicar em você, velho. Ai, ai. O Mero Win tá louco. Não tá deixando eu clicar nas formigas dele, mano. Cara, meus bonecos aqui não correm mais, mano. Ó, olha isso daqui, velho. Tipo, 180. É a soma desse com esse. Ó, faz a soma aqui. 40 com 40, 80. Pera aí. Aqui a gente coloca... Pode colocar um 45, 200, 203, mano. Ele tem quase, tipo... Mano, a vida aqui. Quatro personagens somados junto, tá ligado? Então, mano, XP ajuda muito. E a gente precisa farmar mais pra poder deixar o pano. E eu vi que 10 trilhões é pouco. Porque não foi o suficiente pra deixar ele levar o máximo, mano. Tipo, você tem noção? E, tipo assim... Tudo que eu fiz, família, não foi, tipo... Mano, eu literalmente... É... A única coisa que eu deixei como autolocker foi um Mystical Shine. O resto eu falei, mano, pode vender, pode meter fogo e é nóis. Se bem, né, que era interessante eu ir ride. E eu não tô conseguindo ficar tanto tempo no jogo. Mas, mano, eu precisava começar umas ridezinhas a mais pra fazer a mágica acontecer, a mágica rolar. E o negócio fluir. Já toma aqui, ó. O pai tá bagaçante, mano. Ué, o que que tá faltando? Ah, tem um aqui, ó, escondido. Só Vral. Vral, show do milhão. Ó, roda-roda pirueta, mano. Eu tô bem... É doido, véi. Essa aqui é a true. Vamos lá. Nossa, mano, ó. Ô, eu tô muito rápido, véi. Aí chega o cilindro demais, hein? Nossa senhora, mano. É muito dano isso. Não, já tô na room 24, véi. What, mano? Poderia fechar mais rápido essas portas. Se bem que quando a gente tá no desespero, né, mano? A gente não... O pessoal tá correndo atrás. A gente não quer que fique coisa mais rápida. Bom, deixa eu responder os outros, né? Porque educados respondem. Eu nem vi que tinha mensagem ali pra mim. E eu tenho que ficar atento também, né, mano? Porque sábado atualizo o game. E provavelmente vai vir coisa nova. Então já preciso deixar farmado, né? Eu não sei se vai ter atualização igual sempre tem. Mas, mano, eu tenho que ficar atento aí, né? E, velho, pelo menos eu tô conseguindo derrotar o último boss. E esse é meio que o parâmetro que eu levo quando eu tô aqui no joguinho. Eu consigo derrotar o último boss mais ou menos em 1 minuto e 30. Então, assim, mano, muito bom ter upado. Eu preciso deixar jogando. E, velho, deixa eu ver com quantas horas eu tô. Porque eu lembro que eu tava com 480. Caramba, mano, ficou 20 horas só no trabe. Ai, quando deixar um é triste, hein? Bom, mas vamos lá, velho. Vamos continuar aqui, ó. Lindo, avante, maravilhoso e bonito. Nossa, mano, ó. Velocidade aqui, ó. Tá esbagaçante, mano. Tô gostando disso. Tô gostando disso. Toma. Já toma do clear aqui. Velho, eu preciso ser o mais rápido possível. É... Quando chegar na room, pelo menos 56, né, mano? Que é o crime, velho. Por enquanto, nessas aqui é bem susu, velho. Nossa, agora é os boss que tão dando um pouquinho de trabalho. Mas não é tanto assim, não, velho. Nossa, eu tô pegando bastante boost, velho. Tem boost de XP que seria bom pra gente. Mas eu preciso deixar os personagens zupando. Eu não posso ficar simplesmente esperando a todo momento contar com o boost. Vou agradecer o pessoal que tá me dando parabéns, velho. Vamos lá. Eu tenho que clicar, mandar todos no boss principal, mano. Porque senão não vai o negócio. Cara, eu quero ver sem a Laura se eu vou conseguir fazer esse bem bolado, né, mano? Porque no canal da Laura, a gente tentou. E se você não viu, vai lá ver que lá, mano, tem vídeo da gente tentando bater o nosso recorde no time trial. Então, né? Ó, já toma. Macetante. Nossa, tem um bilhão, mano. E olha como a vida vai, velho. Ó, se mais ou menos um minuto e trinta eu tiro cem bilhões, que é a vida do bichones lá, mano. Eu não quero nem ver, velho. Mano, nem chegar a encostar, ó. Quando encosta o negócio vai embora, velho. Nossa, mas eu tô com bastante... Bastante boost, velho. Meu damage eu acho que já deu uma aumentadinha. Ó, mano. Um bilhão vai como água. E eu quero ver como eles vão se comportar. Porque, mano, daqui a um tempo não vai ter número que corresponda a isso. Eu quero ver o que eles vão fazer. Eu acho que eles vão, tipo assim, meio que relançar alguma coisa no jogo. Tipo, como se fosse no Pet Simulator. Eu tava conversando com o Rick e ele me falou que no Pet Simulator eles meio que trocaram a moeda que existia no jogo. Então meio que lançaram uma nova moeda que é mais difícil de conseguir. Aí eu não sei o que eles vão fazer, velho. Por enquanto aqui tá sussurro, velho. Vamos ativar a maldade aqui, ó. Mano, ativou a maldade. Não tem como. E vamos lá, né? Nossa, deixa eu dar uma ativada aqui nos meus carinhas, né? Pra gente ver os ultimate. Porque, né, a gente gosta de ver ultimate. Ultimate é legal. Vamos ver se aqui pelo menos vai ativar os ultimate. Cara, 3 bilhões não é o suficiente pra ativar os ultimate dos meus brother. Ó, vamos chegar na run 52. Vamos lá. É, vamos ter que dar uma acelerada nesse daqui, né, mano? Senão a gente vai perder muito tempo. Já toma lá. Tá, já vamos pra run 52, mano. Tá, até a próxima ainda é sussurro, velho. E, ó, já vem de Orochimaru. Mano, 12 bilhões. Vamos ver se a gente bate o nosso recorde de dano. Mano, já tá, ó. 1 bilhão e nem começou os ultimate, velho. Ele aqui não vai dar pra sincronizar, não. Nossa, mas dá um dano muito absurdo, velho. Vamos. Nossa, o dano tá entrante, hein? Vamos lá. Aqui termina nos 56. Então, por enquanto, tá de boa. Ainda pode ser um pouquinho menos tão ligeiro, tá ligado? Posso dar essas lirdeada. Eu tenho que sempre matar os personagens que ficam nos cantos da sala, mano. Porque eles que são os que atrasam. Vamos lá. Isso aí, só dali. Ó, é aquele ali que eu tô falando. É geralmente esses daí que atrapalham o rolê, velho. Boa. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos, 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 Brasil. Ó, tamo de boa. Vai sobrar 3 minutos e pouquinho ainda. Nossa, o madarão aqui, que é o brabo, né, velho? 21 bilhões, mas, pô, a gente rebenta isso daí bem, bem rapidão. Ó, vamos começar os ultimate aí. Eu quero ver o negócio acontecer. Olha isso. 1.72 bilhões, velho. Agora vem o ataque do bichones. Nossa, 1.9, mano. Bom, 1 hora e 5 entre eles, né, mano? Tá, beleza. Chegamos no próximo checkpoint. Apretei o botão e agora começa a brincadeira, hein? Vamos lá, vamos lá. Aqui começa sempre só com 2, então, né, mano? Aqui ainda tá mais de boa. Tá, vamos começar os ultimates. A vida do boss vai descer mais rápido. Tá, mas mesmo assim, mano, eu queria terminar essa sala com 4 minutos. Mais de 4 minutos sobrando, né, mano? Não sei se será as possível. Vamos lá. Vai terminar agora. Já manda pro próximo. Deixa eu ver se tem mais um. Não, é só esse mesmo. Vamos, vamos. É, eu não vou terminar a sala com menos de 4 minutos, mano. Mas, pelo menos, se eu terminar a lei de mais de 1 minuto e meio pra cada sala, tá bom. Se sobrar, tipo, ainda uns... Um pouquinho ali ainda tá ótimo. Vou derrotar os pequenos primeiro, véi. O bom é que, tipo assim, mano, os pequenos também tem pouca vida. Então, tipo assim, meio que compensa. Daí o boss acaba tendo menos vida ainda. Ó, se eu demorei... Se era pra tirar 1 minuto e meio... É, 1 minuto 3 e 30. É isso? 4 salas? Se é 5 minutos, 4 salas? É, é isso mesmo. Não, pera. 3... Não, não é 1 minuto e meio, não. É 1 minuto e 25? Não, 1 minuto e 20. 1 minuto e 20 por sala. Era pra terminar no 3 e 40. Ah, não vou ficar fazendo conta mirabolante aqui, não, mano. Vamos deixar as coisas acontecer. Vamos. Esse ali tem 2 bilhões. Vai, bora, 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 bora. Esse aqui tem 3. Tá, e daí a gente terminou todos os pequenos. Tá, 59. Ok, aqui mais 1. Nossa, esse tem 28 bilhões, cara. Tem 2 minutos e 18 de sobra. Ai, meu Deus do céu. Já vou até ativar aqui a minha... A minha asa, que é pra gente correr o mais rápido. Mas, mano, eu tô dando muito mais dano. Isso daí, tipo, é um fato... Que, né, é um fato fatoso. Boa, boa. 28, caramba, mano, o negócio... Nossa, eu já tô com 195 bilhões, mano. Só val, só val. Ainda tá faltando 1 minuto e meio. Ih, eu acho que dessa vez vai rolar, hein, véi. Acho que dessa vez vai rolar, hein. Vamos, vamos, vamos. Tem que ser bagaçante, meu filho. Tá, agora aqui, deixa eu ver se tem mais algum, não. 1 minuto e 12 pra matar esse bichando aí. Ai. Tá, se eu demoro... Ah, não, tá de boa. Tá de boa, mano. É nosso, é nosso. Room 60, parça. Room 60 vem em mim. Cara, valeu a pena gastar os 10 trilhões, né, mano? Valeu a pena. Valeu a pena. Já era. Tu, tu, balançou. É, meu cria. 30 segundinhos, o pai vai passar, mano. Já era. Já era. Não pega mais nós, não, mano. Clem. Eu posso ter um outro lutador. Deixa eu ver se isso aqui é true. Pronto. Seis. Ah, agora eu tenho bonde. Nossa, mas isso aqui eu não derroto, não. Isso aí tem vida demais pra mim, moço. Aqui já é outro patamar, mano. Mas caramba, véi. A gente tá indo longe, hein. Agora é pegar mais um místico aí, né, véi. E... E vral, vral, guardar esse místico pra colocar no time e dar mais dano, mano. Pelo menos é uns 50 milhões ali que entra. Ou se a gente conseguir ter muita sorte, a gente faz mais uma raid e pega um craftado e, mano... Mas, ô, seis... Seis pessoinhas no time, mano. Isso aumenta muito o dano, véi. E olha, olha, olha o tempo que eu tenho dos boostezinhos, mano. Caramba, ô. Time Thrill é um negócio muito bom, cara. E pior que daqui a pouco tá no tempo de começar outro. Se eu ficasse o dia inteiro jogando, mano, eu ia Time Thrill atrás de Time Thrill e o negócio ia ficar louco. Mas, ó, acho que eu chego uma room 62, 63. Cara, é que tem muita vida esse boss, tem muita vida os personagenzinhos ali. Tipo, tem 9 bilhões, tem bastante coisa. É puxante, mano, puxante. Nossa, falta 9 bilhões pra terminar de derrotar o bichano, olha. Mas pelo menos o golzinho vem gostoso depois, hein. Nossa, os seis batendo ali. Tem o João Zones batendo, mano. Coisa boa demais, papai. Nossa, e assim, a gente avança. Ô, coisa linda. O pior é que eu não sei quanto que é o próximo. Ah, room 72. É, não tem muito o que fazer, não. Ó, a Riot vai ser em Heroes Academy e eu ainda tô aqui, mano. Ainda tô no trial. Caramba, o trial é infinito, mano. É, mas a gente... É, 62. 62 vai ser o recorde do pai, mano. Só pra falar que a gente foi mais longe. Ainda daria pra ir mais. Pera, tá faltando... Nossa, tá faltando aqui ainda. Derrotar o bichones. Vamos, 9 bilhões. Nossa, ainda tem esse, mano. Tem um monte, velho. E pronto, nossa senhora. 141. Isso aqui o pai não tanca, não, mano. Deixa eu voltar, né. Vamos lá pra impeachment hoje. Pronto. Já fizemos o que tinha de fazer, mano. Tô feliz pra caramba. E, cara, é isso, mano. Pegamos 320 bilhões. Agora a gente tem mais um slot extra. E, velho, valeu a pena ter gastado aí os 10 trilhões. Mas, família, é isso. Tamo junto. Deixe seu like, se inscreve no canal. É nóis. Valeu. Tchau. E aí E aí E aí E aí